Fala, galera do YouTube! Tá começando mais um vídeo do nosso canal e hoje eu trago pra vocês esse barradinho e este caseado também, que ele é cruzado, bem bonitinho. Vou ensinar o caseado e esse barradinho em duas carreiras, fácil de fazer, mas antes da gente ir pra nossa videoaula, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam aqui no canal, no Bia Cruz Barradinhos, compartilhe o link pra ele continuar crescendo, é isso. Bora pro nosso vídeo de hoje? Bora! Vamos fazer um barradinho aqui desde o início, desde o caseado aqui, o caseado é aquele caseado que vocês gostam. Aqui uma agulha 1.75, meu fio Ani na cor vermelha, eu pego meu caseado aqui, ó, furo meu cantinho do meu paninho, trago meu fio, furo aqui também, pronto. Aí eu faço uma, duas, três correntinhas, venho aqui e faço um ponto baixíssimo, subo uma, duas, três correntinhas, venho aqui e faço um ponto. Fiz o meu ponto, aí eu venho aqui, ó, por detrás do meu caseado, venho aqui e trago meu fio. Fazendo assim, cruzado. É aquele caseado que vocês gostam, cruzado. Uma, duas, três correntinhas. Aí eu venho aqui no mesmo buraquinho e faço um ponto. Aí eu venho por detrás do meu ponto, furo aqui, trago meu fio e faço um ponto. Uma, duas, três correntinhas, venho aqui e faço meu ponto. Venho aqui, por detrás, furo meu poninho, trago meu fio e faço meu ponto. Como vai ficando bonitinho, né? Uma, duas, três correntinhas, venho aqui, furo, venho por trás, vou lá e puxo meu fio. De novo, três correntinhas, uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, furo meu paninho, venho por trás, ó, vou lá, numa distância, furei, trouxe e faço um furinho. Uma, duas, três correntinhas, venho aqui e furo. Venho aqui, furo. Uma, duas, três correntinhas, venho aqui e furo. Venho aqui, trago meu fio e faço. Eu vou fazer espaços ímpares, tá, gente? Pra fazer um biquinho, um número ímpar. Três correntinhas, venho aqui e faço. Vamos ver se já tem número ímpar? Essa é uma amostrinha pequena. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, não. Mais um espaço. Agora foi nove, galera? Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Pronto. Agora tenho nove espaços de caseado, quer dizer que nós temos espaço ímpar. Então, vamos começar aqui pelo avesso mesmo. Virei o meu paninho, venho aqui pra dentro e faço três correntinhas. Uma, duas, três, e aqui dentro eu coloco seis pontos altos, contando com as três correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma correntinha, pulo este espaço, nesse próximo eu faço seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três. Uma, duas, três. Desculpa, gente, só uma aqui, ó. Uma. Vou para o meu, pulo este espaço, vou para o meu próximo e faço meus seis pontos altos. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Uma correntinha, pulo esse espaço, nesse local aqui, eu faço os meus seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Uma correntinha, pulo este espaço aqui, nesse último eu faço meus seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ficando assim. Vira o nosso trabalho para frente, olha como fica bonito na frente, gente. Agora eu ando até o meio, até o terceiro ponto baixíssimo. Um, dois, e então estou no terceiro. Uma, duas, três correntinhas. Aqui dentro deste ponto eu coloco mais um ponto alto, mais outro ponto alto. Agora eu faço uma, duas, três correntinhas. Volto na primeira, faço um ponto baixo, formando o meu primeiro picô. Uma, duas, três correntinhas. Volto na primeira, faço um ponto baixo, formando o meu segundo picô. Uma, duas, três correntinhas, volto na primeira, formando o meu terceiro picô. Volto aqui, novamente, onde nós subimos os três pontos altos, e faço mais três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Ficando assim. Agora, eu dou a laçada, vou para um, dois, no terceiro ponto alto, eu faço um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. Faço novamente, uma, duas, três correntinhas, volto na primeira, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, volto na primeira, ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, volto na primeira, ponto baixo. Vem aqui e volto fazendo mais três pontos altos no mesmo local. Um, dois, três pontos altos. Ficando assim. Fica parecendo uma estrelinha, gente, ó. Né? Fica parecendo uma estrelinha. Que gracinha, ó. Vamos ver se para baixo. Aí, a gente continua fazendo o mesmo processo, tá? Se dá um aspecto de estrelinha. É um processo. Dou a laçada, pulo um, dois, no terceiro ponto alto, eu faço um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas, volto na primeira, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, volto na primeira e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, volto na primeira e faço um ponto baixo. Dou a laçada, venho aqui e faço um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. Ficando pronto mais um motivo aqui, ó. Dou a laçada, vou para uma, duas na terceira, ponto alto, o mesmo processo. Vamos terminar todo mundo junto aqui, né? Um, dois, três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas, volto na primeira. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, volto na primeira, ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, ponto baixo. E aí, três pontos altos aqui dentro. Um, dois, três. Dou a laçada. Uma, duas, na terceiro ponto alto. Eu vou fazer o meu último motivo. Olha, gente, como ficou fofo. Aqui é só dar uma arrumadinha, né? Para ele não ficar enrolando. Ó, só abrir. Fica parecendo umas estrelinhas. Nosso biquinho de hoje. Olha aí. Vou mostrar aqui, de cabeça para baixo. E com esse... Ficou bonito, né? Com esse... Caseado. Ficando assim. Vamos terminar aqui o último motivo. Para encerrar aqui o nosso vídeo. Vamos fazer esse último aqui, né? Vamos concluir a amostrinha desse nosso biquinho. Duas carreiras fácil de fazer. Ponto alto, ponto alto e ponto alto. Três pontos altos. Três correntinhas. Volto na primeira, ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Volto na primeira, ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Volto na primeira, ponto baixo. Aí, eu venho aqui e faço meus três pontos altos. Uma, duas, três pontos altos. Finalizando, então, o nosso barradinho. Eu não vou cortar o fio, que é para não desperdiçar a minha linha, tá, gente? Porque aqui é só uma amostrinha, ó. Aqui eu estou ajeitando, espicouzinho. E está pronto o nosso barradinho de hoje. Olha que gracioso, gente. Muito fofo, né? Então, esse foi o nosso barradinho. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá joinha aqui no canal. Olha ele de cabeça para baixo, que bonitinho, ó. Né? Dá joinha aqui no canal. Não se esquece de se inscrever, quem não se inscreveu ainda, tá bom? É isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu!